Vamos rezar juntos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou. Glória ao Filho que me remiu. Glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto. Abençoai-me, defendi-me de todo mal e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce Coração de Jesus, sede meu amor. Doce Coração de Maria, sede minha salvação. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. É um prazer ter você aqui comigo, aceitando diariamente o convite para rezarmos juntos. Além das orações que todos os dias eu trago a esse canal, trazemos também muitos conteúdos de fé, para que você possa aprender mais sobre Jesus Cristo e a Igreja Católica. Por isso, faça parte desse nosso projeto. Seja um evangelizador conosco. Como? Primeiro, evangelize conosco se inscrevendo nesse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Assim você nos ajuda na evangelização, sem contar que você também vai estar crescendo em Jesus Cristo. Segundo, compartilhe os nossos conteúdos. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa amar e adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe nossas orações o máximo que você puder. Assim você também vai estar evangelizando. Terceiro, você enviando conteúdos católicos para mais pessoas, enviando Jesus para mais pessoas, você evangeliza conosco. Terceiro, muito importante, e já faça isso também agora, para você não esquecer. Deixe o seu like no vídeo. Deixando o seu like, você vai estar nos ajudando. Por quê? Quando você deixa o seu like, a plataforma recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então, evangelize conosco. Dessas três formas. Mas vamos rezar juntos hoje? O evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12. Mateus 14, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores. É João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão, Felipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu, com o juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. O Herodes, de que aqui se fala, é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Os romanos haviam-lhe confiado a Galileia e a Pereia. Conforme narra esta página, fizeram a ele aprisionar João Batista, que lhe havia reprovado o adultério, cometido em relação a Filipe, seu irmão, por parte do pai, outro filho de Herodes o Grande, ao qual subtrairia a mulher Herodíades, repudiando a sua. A instigação de Herodíades e as demais circunstâncias do assassino explicam muito bem os remorsos do rei que, ao ouvir falar de Jesus e seus milagres, pensa tratar-se exatamente do Batista, rede vivo. Também na morte, o Batista é precursor e Jesus o põe em relevo. Essa morte é um típico exemplar do que muitas vezes acontece no mundo. A supressão violento dos inocentes, dos verdadeiros heróis, por parte de seres abjetos, cobertos de prestígio e poder, e por motivos inconfessáveis. Triste espetáculo é ver-se a opinião pública assistir-se impassível, se não divertida ao fato de exatamente o honesto, que corajosamente denuncia o adultério e a espoliação, ser trucidado pelos desonestos e delinquentes. Cumpre criar uma opinião contrária, ter a coragem de desmascarar o erro de quem julga tudo lícito, porque pode fazê-lo com franqueza. João não era inimigo de Herodes, e este o estimava, no entanto, por corvadia, falo calar para sempre. Engano, aquele martírio jamais se calará. Eu vou utilizar esse texto de Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12, para falar algo muito importante para você. Entenda, João Batista morreu por causa da verdade. E assim, na história da igreja, nós vemos muitas pessoas que morreram por causa de uma verdade. Jesus, a própria verdade, deu a vida por nós. Os mártires da igreja, os santos da igreja, deram a vida por uma verdade que é Jesus. Então, eles morreram por Jesus. Morreram, mas não renunciaram à fé, por causa da verdade que é Jesus Cristo. Da mesma forma, nós, quando conhecemos a verdade, quando conhecemos Jesus, quando somos católicos, de fato, nós temos que dar a vida por essa verdade. Temos que amar a nossa igreja e Jesus Cristo e por ela ir até as últimas consequências, até mesmo se for o martírio, como no caso de João Batista. Não podemos pensar que existem várias verdades, que existem vários caminhos e que há outras oportunidades de se chegar à salvação. Pelo contrário, Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Nós temos conhecimento dessa grande verdade que é Jesus. E sabemos que a plenitude da salvação está na igreja católica e que o catecismo nos ensina uma verdade. Fora da igreja não há salvação. Se temos essa verdade tão grande e presente em nós, nós devemos anunciá-la ao mundo. Não podemos ter medo de anunciar que fora de Jesus não há salvação, que todos devem correr para Jesus, mas Jesus em sua plenitude, a igreja católica. Nós devemos amar Jesus com todo o nosso coração, de toda a nossa força e trazer as pessoas para que também o amem e o adorem. É nessa verdade que nós devemos anunciar. E é por ela que nós devemos viver e morrer. Vamos falar da história do santo de hoje. dia 5 de agosto. Dedicação da Basílica de Nossa Senhora das Neves. Há em Roma três igrejas patriarcais em que o Papa oficia em diferentes festas. São as Basílicas de São João do Latrão, São Pedro sobre o Monte Vaticano e Santa Maria Maior. Essa última ganha esse nome por ser tanto em idade quanto em importância a primeira das dedicadas a Deus em honra à Santíssima Virgem Maria. O nome anterior de Basílica Liberiana devia-se ao fato de ter sido fundado no tempo do Papa Libério, no século IV. Acabou consagrada com o título da Virgem Maria por sexto terceiro, cerca do ano 435. É também chamado de Nossa Senhora das Neves devido a uma tradição popular de que a Mãe de Deus escolheu esse lugar para fixar uma igreja sua, indicando-o com uma neve miraculosa que caiu nesse ponto em pleno verão e através de uma visão na qual ela apareceu a um patrício chamado João que generosamente fundou e doou essa igreja no pontificado de Libério. Algumas vezes, a mesma Basílica ficou conhecida sob o nome de Santa Maria do Presépio por conter a relíquia do sagrado berço ou manjedoura de Belém, em que Cristo foi deitado após seu nascimento. Semelhante a uma manjedoura comum, ela é mantida em uma pesada caixa de prata e nela reside a imagem de uma criancinha também feita de prata. No dia do Natal, a sagrada manjedoura é removida da caixa e exposta. No restante do tempo, permanece guardada em uma suntuosa capela subterrânea na mesma igreja. Nossa Senhora, rogai por nós. Vamos ver que santos nós temos hoje? São Sobel, São Mêmio, Santa Afra, Beata Berta Cabriglia. que esses santos intercedam por nós juntamente com nossa querida mãe Maria Santíssima, a qual hoje nós celebramos a dedicação de uma basílica a nossa querida mãe. Vamos pedir a benção de Deus e se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe agora, evangelize conosco. Nos conseguiremos a nossa Santíssima Mãe. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vosso ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.